Estamos aqui na Mossoró Oil & Gas 2023, que teve a programação iniciada ontem, terça-feira, e segue até amanhã. E nós da URN TV estamos aqui acompanhando tudo o que acontece aqui no Expo Center. Eu vou conversar agora então com o Daniel Romero, ele que é diretor e fundador da 3R Petróleo. Daniel, primeiramente seja bem-vindo aqui ao estande da URN. Eu queria que você fizesse aí uma avaliação da atual situação do setor de petróleo aqui em Mossoró. Como é que você avalia o que mudou de anos atrás para cá? Como é que está então o setor de petróleo atualmente? O setor de petróleo em Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu acho que também um pouco no onshore brasileiro total. Acho que a gente pode incluir Bahia nessa quantidade, nessas cidades que a gente está mencionando. Ela está num patamar já razoavelmente melhor do que a gente se encontrava 3, 4, 5 anos atrás. Acho que a chegada aqui, tanto da Porto de Guaripi, agora da 3R Petróleo, chegando com força na cidade, é só o começo de uma transformação. Eu acho que hoje até eu estava comentando com você que eu estava pegando os dados da NP de produção onshore no Brasil e a quantidade de poços em produção no Brasil. Ano de 2003, ele vai marcar uma retomada dessa indústria. Não tenho a menor dúvida que quem parar para analisar os números vai ver a mudança significativa que nós tivemos no setor. A gente passou, foram praticamente 600, em uma ordem de grandeza, 600 poços recuperados esse ano, com um aumento de produção de aproximadamente 19 mil barris de, isso só de óleo, sem falar no gás. E que você vai, já começa a sentir, você vai sentir diferença nos rótulos, para a população, que vai se reverter para o Estado, você vai sentir diferença na quantidade de mão de obra, na geração de emprego, na circulação de pessoas na cidade. É só o começo, é bom lembrar que a 3R só está há três meses na cidade, a gente chegou, na verdade a gente já está há mais tempo na cidade, preparando essa transição, preparando a tomada de operação. Mas enquanto operadores, a gente chegou em Mossoró em junho, foi quando a gente tomou essa operação da Petrobras, você pode ver, já tem logomarca da 3R ali na base 34, quem passar em frente já via algumas diferenças visuais, mas diferença de trabalho, diferença no interior aqui, nos arredores de Canto do Amaro, já começaram e vão intensificar bastante. A gente consegue perceber que 2023 pode ser um ano de inflexão na indústria do petróleo, quando a gente percebe o aumento da feira de óleo e gás aqui de Mossoró. Eu estava conversando com o Denberg ontem, o diretor aqui da Rede Petro, ele estava falando que aumentou de 90 para 130 empresas expositoras, nesses últimos, do ano passado para esse ano, ou seja, um aumento de quase 50%, e no termo de público aumentou de 2 mil para 3 mil, ou seja, é um aumento significativo, já mostra o interesse, já mostra o crescimento, o que que Mossoró tem de potencial para daqui para os próximos anos, que eu acho que está só começando, que ano que vem tenha 4 mil, 5 mil, que tenha mais empresas, e que a gente faça a Mossoró viver o que ela viveu, e o estado do Rio Grande do Norte viveu aí no auge dela, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que é onde ela pode estar, e ela pode voltar, com os investimentos sendo bem feitos. A gente já pode ver, como o senhor disse, muita diferença, né, de 3, 4 anos atrás para cá, e daqui para frente, quais são as perspectivas de que forma a 3R Petróleo pretende ainda ampliar esses serviços e promover também o crescimento da cidade de Mossoró? A gente tem a base 34 para desenvolver ela inteira, acho que ela hoje está abaixo do que ela pode oferecer para o estado de Mossoró em termos de serviço, eu acho que tem muito interesse das empresas prestadoras de serviço na região para nos ajudar a desenvolver a base 34, para quem não sabe, base 34 é a base que a Petrobras tinha aqui em Mossoró que ela chamava de base 34, a gente continua chamando de base 34, mas é também a oportunidade agora de perfurar mais poço, de reabrir poço, de aumentar a produção, que é geração de emprego direto para a cidade voltar a fazer Mossoró a capital do petróleo no Nordeste, que ela já foi e pode voltar a ser ainda muito mais pujante. Muito obrigada, senhor Daniel, desejamos sucesso aí a 3R Petróleo, e nós continuamos aqui acompanhando toda a programação do Mossoró Oil & Gas 2023, que acontece até amanhã, até amanhã ainda tem programação aqui no Expo Center da UFESA. E aí